Já é agora, Contos da Roça! Não, eu amo, eu amo, é o meu coração também, Mirna. Ai, é demais, pode rodar. Outra característica do campo são os laços de amizade. E todo mundo praticamente conhece o seu vizinho. E um simples café da tarde pode se tornar um grande encontro. E a nossa entrevistada de hoje é uma pessoa muito querida por aqui. E no Contos da Roça de hoje, a gente vai conhecer a história da dona Nenê, que mora numa propriedade aqui em Itabapuã. Dona Nenê, conta a sua história pra gente. Desde quando você mora no campo? Você nasceu no campo? Nasci no campo, sofria de lavrador. E aí meu pai... Moramos em poucos lugares, porque meu pai teve lugar de a gente ficar 22 anos, meu pai morou. Então ele sempre tomou conta de propriedade. E aí a gente cresceu ali na roça, trabalhei muito na roça. Quando entrei na escola, já entrei tarde, por causa que a gente... Eu tinha um irmão que tinha síndrome, né? Naquela época não era síndrome, falava outra coisa, né? Então eu ajudava a cuidar dele. Mas aí eu fui pra escola já com mais de 8 anos, andava 5 quilômetros pra ir pra escola. A pé. A pé? A pé. Fiz até a quarta série. Depois não pude estudar mais, mas depois com 46 anos eu entrei no Fundamental de novo, terminei, graças a Deus. Foi uma luta. Que eu gosto de aprender, né? Porque o saber também não ocupa lugar, né? Com certeza. Mas sempre me roça, assim. Porque aqui tem tudo vivo, né? A gente, eu falo assim, a terra pra nós é assim... Pra mim seria a mãe maior nossa. Porque nós estamos em cima dela, se nós cai, nós estamos em cima dela, se nós deitamos, nós estamos em cima dela, nós plantamos em cima dela, nós colhamos em cima dela. Se você voa num avião, se cair, você vai cair em cima dela. Então eu acho que nós temos que respeitar muito a terra, né? E as plantas, a natureza, eu amo plantar. Se eu pudesse ficar o dia todinho mexendo na terra, plantando, usando, cozinhando, que eu gosto muito também, é o que eu gosto. E tô aqui lutando com a terra, com os bichinhos. Amo os animais. Aqui eu tenho o porquinho, tenho a vaquinha, tenho o coelho, tem galinha, tem pato. Tem de tudo. Tem de tudo um pouco. Trato até dos canarinhos também. E só um que tem vida livre, né? Que vem e come. Então eu acho assim, que isso daqui é vida, né? Então eu fiz muito serviço que homem fazia. Entendi. Era trabalhar com animal, era carregar saco de café, sacaria. Você não tinha medo? Não tinha medo, não. Fazia de tudo. É? É, sempre fui ativa demais. Como é que era a rotina de vocês naquela época? Ah, levantava assim, cedo ou... Porque na roça se dormia muito cedo, né? Era tudo escuro, era lamparina. Então dava aquele horário, jantava, dali um pouco tomava banho, jantava, era água de poço que você tinha que puxar lá no saril. Aí tomava aquele banho, tinha aquele chuveiro improvisado que ponhava água e caía em cima de você. Aí tomava o banho, jantava, e dali um pouco ia dormir. Então no outro dia cedo, meu pai cedinho já ia pra roça. O sol nasceu ou já tava de pé? Tava indo pra roça. Todo mundo. Bom, a gente teve uma grande evolução, né? De tecnologia, de informação. Hoje a gente tem tudo na palma da nossa mão, a informação chega mais rápido. Celulares, internet, carro, tudo isso. Acho que você viveu aí uma grande virada, né? Porque você pegou do sítio lá, da roça, de onde às vezes nem tinha energia elétrica e tudo mais, pra esse boom que a gente vive hoje. Como você enxerga toda essa evolução? Foi bom? Foi ruim? Tem sua parte boa? Tem sua parte ruim? Como você vê isso? As duas partes eu vejo. Eu vejo a boa e vejo a ruim. Porque hoje tem muita gente se perdendo nesse mundo, né? De muito conhecimento, de muita coisa. E assim, eu, se você pegar meu celular, você vai ver lá meu WhatsApp, 999 e mais. Eu não tenho tempo pra ver WhatsApp. Porque eu acho que esse mundo da modernidade aí, ajudou? Ajudou. Mas atrapalhou também. Porque hoje, se você pensar bem, o povo fugiu tudo pra cidade. Ninguém mais quer trabalhar na roça. E ali se perdeu muita gente. Porque quem vai pra cidade sem uma estrutura e com os filhos muito pequenos, com esses casamentos de hoje, as crianças não aprendem o que é o ser o bom. Então eles vão pra um lado. Tem criança que só fica no celular o dia inteirinho. Você vai num banco, se der pano e você não faz nada. O computador parou. No nosso tempo, demorava um pouquinho mais, mas funcionava. Dava certo, né? Dava certo. A gente fazia matemática lá e o negócio funcionava. Então tem o lado bom, mas também tem o lado ruim, eu acho. E do que você sente mais saudade, assim, da época de antigamente? O que você para pra pensar, assim, e fala, ai, nossa, isso era legal, isso era bom, isso faz falta. Ai, eu falo assim, né, os que vão embora, a gente fica aí morrendo de saudade. Minha mãe foi muito cedo, né, com 59 anos. Então, e assim, a gente tinha uma união. A gente, nas propriedades, a gente tinha as brincadeiras, reunia aquele pessoal da colônia de lá, com o pessoal do sítio daqui. Era aquelas brincadeiras gostosas, sabe? E aqui na propriedade eu tava vendo, parece que tem até um museuzinho aqui com as peças antigas, tem parreira ali, tem planta, tem umas orquídeas nas árvores. Tem um roseralzinho ali que é pequenininho, porque meu sogro sempre teve, como eu falei, ele ensinou até o filho levar as rosas pra gente, fala que mulher tem que ganhar flor. E ai eu faço pra ele. E se você pudesse resumir, o que é o campo pra você? O que você falaria? Ah, resumindo o campo não só pra mim. Eu acho que seria pra todo mundo, se pensasse, se tivesse um conhecimento, se raciocinasse melhor, ia amar mais, porque é que nem você falou, é dali que sai tudo, daqui um pouco não vai sair nada. Então, eu acho que a gente tem que guardar isso e carinho, amor, tudo é muito pouco ainda, eu acho. E é tudo, é a mãe maior, é isso daí, é nossa terra.